Fala galera, beleza? Dr. Uduh aqui e hoje eu tô com um vídeo de Overwatch! É o jogo que eu tô esperando. Que eu tanto esperava, não, não tô esperando. Esse jogo é muito top. Só tenho isso pra dizer. E ele tá no beta aberto, então eu consegui baixar e jogar, mas eu vou tentar comprar ele, beleza? E esse jogo é muito top mesmo, eu tava esperando muito pra jogar ele. Por que o meu personagem não tá abrindo? Não, não tá aparecendo. Agora fulgou. Os adversários atacarão em 30 segundos. Vamos lá. Nesse mapa, nós temos que defender aquilo aí. Esse negócio aí, eu não sei o que que é, uma nave? E o campeão que eu tô, ele é muito fraco. Desculpa pela qualidade de imagem, eu não sei se vai ficar abrindo o vídeo, mas eu acho que vai. Eu já morei. Eu já morei. Boa. Ah, ele ficou mirando em mim. Eu não serei derrotado tão facilmente. Esse campeão, como eu falei, ele é muito fraco. Ele morre rápido. Eu não sei se vai ser fácil defender aquele negócio. Porque eu já morei. Então... Ai, caralho. Eu acho que ele vai vir por aqui. Nem tem como vir por aqui. Eu nunca joguei nesse mapa, então. É normal. Esse cara dá muito dano. Esse cara dá muito dano. Eu vou pegar um boneco mais. Com o Winston. Eu nunca joguei com o Winston, beleza. Eu vou pegar um boneco. Eu vou pegar um boneco. E aí 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 Os outros são E aí 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 Fica dentro da varela E aí O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Eu não vou pegar esse campeão Mais Vou pegar o soldado Não O reaper 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 Express O reaper Você ainda teve um O reaper Eu tenho aqui em construir Opa! Eu não acerto um tiro, um tiro... Que bosta, cara... Ah, e gente, eu falei que os gráficos não estão bons e eu não sei por que eles não estão bons. Porque eu botei no Ultra. E era pra... Era pra tá funcionando normal, tipo... Opa! 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 Meu Deus, cara! Eu preciso pegar um mínimo mais forte, né? Opa! 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 É laisser voa! Opa! 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 Tô! Opa! 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 Coó! Negócio chato velho, vou pegar o soldado 70, não, esse aqui, esse aqui, o mech, o mech, A justiça não vai se fazer sozinha, eu nunca cheguei com ele, mas vamos tentar, né? Ah, eu tava com o ulti, quase que era o ulti, olha isso aí, cara! Eu vou apelar para o meu melhor campeão, o melhor campeão eu não sei. Com cada morte, tem honra, honra, redenção. Que merda. Agora a gente vai ganhar essa porcaria aqui. Eu tô vindo para onde. Eita! Pega! Veja com os olhos do dragão. Eita! Foi! Não matei. Atrás de você! Não se você tem na minha meta. Ah, não, velho! Ah, não, ah, não. Os caras jogam muito. E eu só to trocando um campeão, campeão sei lá, de boneco, campeão no rumo. Ninguém se esconde da minha mãe. Abre essa porra. Faltou 30 segundos. Marca do dragão. Aguente só mais um pouco. Ah, mas só mais 20 segundos. A carga chegou ao ponto de controle. Eu vi que eu tava tomando o dano do lado e não... E deixei pra lá, né? Ah, é onde? Não consigo. Eu vou jogar com essa aqui. Eu jogo pra ganhar. O jogo pra ganhar. O jogo pra ganhar! Quem tem esse encontro da minha mãe! Você sou tático, o artefato. O jogador é pra ganhar. O jogo tem que agir. Não Você está na minha mira Eu sou um idiota, não sei jogar Você está na minha mira E agora vamos ganhar essa porra Faltou 30 segundos Eu matei um Ai A carga está a ser próxima Faltou só 3 segundos Você está na minha mira Ganha-me, ganha-me Ganha-me, ganha-me, ganha-me Prorrogação nada, velho Você está na minha mira Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Termina a prorrogação, termina Ah não, ah não Ah não Ah vai Ah meu Deus Que dano Segura o Wincher Segura o Wincher Ganha-me, ganha-me É Porra Caralho Por muito pouco, velho Oh, estou aí Estou aí Jogada da partida É sempre os Winston Que ganham as jogadas da partida Ou os Bastion, velho Caralho, matou todo mundo, velho Ai É, nunca apareço aqui Mas beleza galera Esse foi o vídeo do Overwatch Eu vou tentar ajeitar esse negócio Da qualidade Beleza Então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Comentem, compartilhem Isso vai ajudar muito Beleza? E se inscreva no canal E os vídeos do Overwatch Eu vou gravar mais Não sei mais quantos Eu vou gravar E eu passei de nível Eu não sei quantos Que eu vou gravar Mas Eu vou gravar alguns E eu acho que Eu vou soltar Um Vai ser Tipo Eu vou ser um dos primeiros Assim Dos canais pequenos A lançar um vídeo do Overwatch Beleza? Então Falou!